Parece celulite, mas não é. Parece obesidade, mas também não é. Você sabia que a celulite que nada resolve pode ser lipedema? Para saber mais sobre essa doença, assista o vídeo até o final. Olá, eu sou Juliana Thomas, sou médica e dermatologista. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, você vai entender que nem tudo é celulite, mas antes disso, te convido a se inscrever no canal e ficar por dentro das nossas dicas sobre saúde da pele e beleza. O lipedema é o acúmulo de gordura em uma região específica do corpo, como nas pernas, nos braços e coxas, o que fica muito evidente quando a pessoa emagrece o tronco, o abdômen e as pernas continuam volumosas. Ao contrário da gordura normal, o lipedema é dolorido, gera desconforto à palpação. Pode ter sensação de queimação e é frequente o surgimento de hematomas. Infelizmente, o diagnóstico pode demorar por conta da confusão com o quadro habitual de obesidade e celulite. Poucas pessoas, inclusive poucos médicos, conhecem essa doença. O tratamento inclui dieta, mudanças de hábitos. Perder peso é importante, diminui o edema e melhora a circulação e a mobilidade, apesar da área afetada reduzir pouco. Drenagem linfática, fisioterapia, atividade física, meias são outras alternativas. Cirurgia é uma possibilidade, mas não é uma lipoaspiração comum. Tem técnicas um pouco diferenciadas e depende muito do profissional que faz. Gostou desse vídeo? Curte e encaminha para mais alguém que também precisa saber disso. Até o próximo vídeo!